Você já ouviu falar de Power World, o jogo que está revolucionando a internet com seu mundo aberto, bichos muito parecidos com pokémons e uma jogabilidade viciante que está conquistando todo mundo? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar o que o Power World tem a ver com o Minecraft, o impacto que esse novo jogo está trazendo para a Nintendo e pode revolucionar toda a indústria de jogos. E antes da gente começar, a gente precisa falar sobre a Mojang, a criadora do Minecraft. O fato é que a Mojang está na posição muito confortável com o seu jogo que mais vendeu na humanidade, com mais de 300 milhões de cópias atingidas no ano passado. Como não tem outro jogo parecido e tão amplo quanto o Minecraft, isso faz com que a Mojang seja muito conservadora nas suas atualizações, que está trazendo ao longo dos anos. Por isso que a gente fica com raiva, a gente fica estressado, a gente cria expectativas, essas expectativas não são cumpridas. E aí me responde uma pergunta, se você fosse a Mojang, por que você atualizaria várias coisas no Minecraft se o jogo continua vendendo muito? A comunidade de mobis continua produzindo muito conteúdo legal, e agora a comunidade tem começado a lançar mais coisas legais também para o Minecraft Bedrock. Por qual motivo a Mojang ia querer arriscar com grandes atualizações? E para responder essa pergunta, bom, a gente precisa dar um passinho para trás. É errado a gente pensar que só a Mojang é confortável. Todo ano lança FIFA e é sempre a mesma coisa. A EA atualiza meia dúzia de coisas e não muda nada porque sabe que vai vender muito. GTA V sobreviveu a três gerações de videogame e a Rockstar não mudou nada. A gente pode pegar o Fortnite como exemplo. Eles não vão querer ficar lançando muita coisa, por mais que novas skins, novas armas são lançadas. São pequenas mudanças comparadas à atualização da Unreal 5, que deixou o jogo muito mais bonito e pesado também. E isso não te lembra as mudanças que revolucionaram o Minecraft, como a atualização do End, a atualização do Nether. Pois é, são coisas que ficam no passado. Só que não tem por que a Mojang mudar as coisas. Principalmente porque eles sabem que se eles não mudarem nada, nada vai acontecer. Nenhum jogo ameaça o protagonismo do Minecraft. Mas o que o Power World tem a ver com isso? E para a gente falar disso, a gente precisa falar da Nintendo. A Nintendo vem há anos lançando jogos de Pokémon sem mudar praticamente nada. Pokémon fez parte da infância de muitos de nós. Lá nos anos 90, a gente via o desenho no Bom Dia e Companhia, ficava ansioso, tinha jogos de carta, e aí foi lançando mais jogos de computador. E a Nintendo também foi lançando suas versões mais antigas, que eram nos consoles da Nintendo. Mas, de fato, o seguinte. Os gráficos são ruins, poucas mudanças realmente chegam na franquia de jogos do Pokémon. E é claro que a Nintendo não escuta a comunidade e não adiciona conteúdos que a comunidade de Pokémon sempre sonhou. Mas ela é assim porque ela sabe que a comunidade é muito forte e qualquer coisa escrita Pokémon vai vender muito. Mas será que vai ser assim para sempre? Vamos lembrar do Pokémon Legend Arceus. Ele já trouxe algumas inovações legais por ser um mundo semi-aberto, que quebrou o paradigma, mas foi o máximo que a Nintendo fez. O Pokémon Scarlet & Violet mesmo chegou todo cheio de bugs e problemas, mas mesmo assim vendeu 20 milhões de cópias. Que incentiva o que a segunda maior empresa de videogames do mundo terá para fazer algo diferente. Não é falta de dinheiro, porque isso eles têm bastante. Mas por que arriscar quando você tem uma fórmula que funciona e dá dinheiro? Só que, em alguns momentos, existem pontos de ruptura na nossa história. E que coloca um jogo, uma tecnologia e toda a tranquilidade de uma empresa em risco. Eu não sei se vocês lembram, mas era muito comum nos anos 90 e início dos anos 2000 a gente ter que ir numa locadora para poder pegar um filme. A gente ficava semanas esperando, depois que sair do cinema, entrar na locadora para ir lá e alugar aquele filme. Hoje a gente simplesmente entra na Netflix e assiste o filme, entra na HBO, assiste o filme que a gente quiser, agora tem Disney Plus, entre vários outros. Vamos lembrar que há poucos anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, não existia um smartphone da forma como a gente conhece hoje. E depois que o smartphone chegou no mundo, a Nokia, que era uma das principais empresas de celular do mundo, ficou fadada a ser uma das empresas que mais é esquecida no mundo. E agora, o Paw Row está fazendo a mesma coisa com o Pokémon. Será que o Paw Row é esse ponto de ruptura para a Nintendo? Um estúdio pouco conhecido fez um jogo com a temática muito parecida com o Pokémon. Só que além de poder capturar os Pauls, como são conhecidos os bichinhos, e cuidar com seus pensamentos intrusivos, jovens, porque eu sei que você já está pensando bobeira o tempo inteiro que eu estou falando o nome desse jogo, os Pauls te ajudam na batalha, tem arma de fogo, como se fosse um Fortnite de Pokémon. E para você que não conhece ainda, bora assistir o trailer juntos, para você conhecer um pouco mais dessa maravilha. Olha lá, eles são os Pauls. Aqui a gente já tem três exemplos, olha como é que eles são fofinhos. O nome disso é Pocket Pair. Então, a torre é a chave, aqui a gente já tem o mundo, ali ó, tem vários Pauls, aí a gente viu o Paul da Terra, agora o Paul da Água, várias espécies, a gente tem mais da Terra, só que ali mais no deserto, com os voadores, o de gelo, vários que são voadores, muito parecido com o Pokémon, né galera? Os de fogo, os de eletricidade, olha lá ó, mais voadores também, muito legal. E assim, tá certo que não tem gráfico de última geração, mas tá bonito, vai. Tá muito mais bonito que muito Pokémon. E olha o tamanho desse mundo, cara. Olha só, olha isso, olha a quantidade, e olha só isso, isso é muito legal, né? Que você pode jogar com as armas, e os Pokémons, eles te ajudam nas quests, né? Os Pokémons, na verdade, os Pauls, né? Eles não são simplesmente seres que você vai utilizar para batalhas, eles servem para muito mais coisa. Então, eles são tipo um amigo na sua jogatina. E por ser um jogo online também, é muito legal, porque você pode jogar com os seus amigos, e com os seus amigos verdadeiros, né? E tem várias quests para você fazer, você pode voar, você pode montar, e aí você pode capturar esses Pauls, e fazer várias missões, para você ir evoluindo ao longo do jogo, e ter Pauls que são mais fortes. Então, é um jogo muito incrível, e muito diferente, assim, né? É uma evolução realmente do Pokémon. E é por isso, que o Paul World está considerado esse ponto de ruptura. Porque ele pega tudo que a comunidade sempre sonhou, tem até construção no jogo, eles te ajudam a construir casa, plantação, tem até máquina. Olha só como esse jogo, ele é completo, cara. Ele é simplesmente sensacional, a gente está vendo a criação de personagens ali, e a relação do treinador com os seus Pauls, né? E é lógico que a gente tem os vilões, os tipos de Pokémons, e tudo mais, para você ir fazendo as quests, numa espécie de RPG de Pokémon. Olha lá, você consegue até andar na água, cara. É muito legal, é muito legal. É simplesmente, é, é, é revolucionário para a comunidade de Pokémon. Essas armas são muito legais, você poder usar os Pokémons, mais uma vez, né? Os Pauls, que eu estou falando errado aqui, para poder te ajudar nas quests, é simplesmente sensacional. E é esse, a grande questão. O jogo, ele é sensacional de fato. Mas será que, a Nintendo já não teria conseguido fazer ele antes? Porque isso aqui, é a vontade que a comunidade de Pokémon tinha. E que a Nintendo nunca fez. O jogo já vendeu, 8 milhões de unidades, em menos de uma semana, e ainda está em fase beta. Nem foi oficialmente lançado no jogo. Em pouco tempo, superando o Pokémon Arceus. E é algo muito bizarro de se pensar. Pokémon é muito famoso. Agora, superar Pokémon Arceus? Muita gente da comunidade está falando mal do Power Old, como se ele fosse uma cópia mal feita do Pokémon. Mas o Pokémon tem sido mal feito há muito tempo? Isso, te lembra alguma coisa? E aí eu volto a falar, por que a Nintendo vai melhorar algo que já sabe que vai vender? Agora que veio algo melhor, terão que abrir o olho mesmo. A jogabilidade é muito legal, o mundo é grande, é divertido, tudo que a comunidade de Pokémon queria. E isso, te lembra alguma coisa? E isso, logicamente, abalou a Nintendo, que agora, está procurando formas de processar os criadores, ao invés de aprender com seus próprios erros. O que a comunidade espera é que a Nintendo entenda essa mensagem e procura evoluir os seus jogos. E isso não te lembra nenhuma outra empresa criadora de jogos? A Mojang é a mesma coisa. Ela tentou lançar vários spin-offs de Minecraft e todos falharam e foram desligados. O melhorzinho deles foi o Minecraft Story Mode, que foi muito bem na primeira temporada, mas depois a história ficou péssima e perdeu muito em termos de venda. Eu lembro até hoje do vídeo do Forever jogando e era muito legal. Fala aí, pessoal! E sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e dessa vez, galera, eu estou aqui para o começo de algo muito interessante e que eu acho que vai ser muito divertido. O fato é que o Notch e o Jeb, os caras que realmente entregaram grandes mudanças para o mundo do Minecraft, nem estão mais presentes, né? O Notch sumiu no mundo, está lá escondido com todo o dinheiro que ele ganhou e eu faria a mesma coisa se eu fosse ele e o Jeb está meio de lado ali, só fazendo o papel de rainha da Inglaterra dentro da Mojang. Mas por que será que a Mojang ainda continua tentando criar coisas no universo de Minecraft ao invés de concentrar suas forças em melhorar o jogo que já existe? É lógico que a posição da Mojang com o Minecraft é muito confortável. O teu jogo mais vendido do mundo te garante um status muito difícil de ser batido até que alguma ruptura aconteça. O ser humano tem força para sair do estado de sobrevivência mas depois disso se acomoda e não quer mais produzir algo que seja diferente e mude o mundo afinal já fez o que era necessário para ser muito conhecido. Será que o Hytale será essa ruptura no Minecraft? O jogo está sendo feito há anos temos poucas notícias dele mas nada de sair então não dá para saber. E o fato é que a Mojang precisa disso para acordar. Minecraft tem um potencial gigantesco o mundo onde o limite do que você pode fazer é a sua imaginação é simplesmente incrível e tem uma comunidade muito grande e muito maravilhosa seja dos jogadores de Minecraft e Java ou seja da comunidade mais foda do planeta que é a de Bedrock a falta de conteúdo realmente no jogo é muito ruim e nós jogadores ficamos desiludidos. Olha 1.21 eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso a 1.21 pode ser a última chance que a Mojang vai ter de realmente ter uma atualização que mude a história do Minecraft mas toda atualização é a mesma coisa a gente espera que vai vir coisas gigantescas e depois do nada adiciona tattoo e uma dungeon com uma caixa que vai te dar loot legais de vez em quando isso é bom sim mas é muito pequeno para o que esperamos do Minecraft lembra como que foi a atualização que revolucionou o Nether nos deu vontade de lá desbravar o Nether e ver todas as novidades e brincar com os piglets a atualização que revolucionou o End com a Elytra com as End Cities com as Shurkers com a Shurker Box que até impactou no sistema de inventário inclusive eu acredito que você nem lembra da bolsa que foi permitida lá na 1.17 em 2020 que não chegou até hoje inclusive recomendo também que você veja esse vídeo aqui mas você lembra quando a Mojang adicionou o sistema de encantamentos muito tempo lá atrás e que também mudou a história do Minecraft para sempre pois é são essas grandes transformações que nós jogadores queremos e não apenas meia dúzia de novidades o Power World foi feito com o uso de inteligência artificial e isso vai mudar o mundo que a gente conhece o mundo de criação de jogos está mudando galera e existe um debate sobre tirar emprego das pessoas isso é de fato ruim mas imagina o potencial de utilizar uma inteligência artificial para criar um jogo igual ao Minecraft e ensinar essa inteligência artificial a criar modos e fazer mudanças que a comunidade deseja imagina você dar esse poder na mão de qualquer um de nós poder colocar essas ideias da comunidade em prática e criar um jogo parecido com o Minecraft mas muito melhor que o Minecraft é isso que a Mojang está esperando porque Power World está fazendo com o Pokémon o que a Mojang está correndo o risco de qualquer empresa fazer com o Minecraft e realmente é isso que eles querem a possibilidade de sair do seu trono de conforto para poder realmente pensar diferente pensem nisso o o o o o o o o e Obrigado.